Isso mesmo, você vai conferir no Sport TV News. Olha o Heracles, cruzamento. Márcio Diogo pediu o pênalti, o Afri está marcando o pênalti. Em Márcio Diogo, aos 42 minutos, segundo tempo, você vai rever o lance do torcedor do Havaí Vibra. O time catalisense pode matar a partida Heracles, Márcio Diogo, o corte. E aí o Rogério marcou de costas, né? Deixou a perna e pegou o Márcio Diogo, o Paulinho. Kleber Santana tem a chance de definir o jogo já aos 44 minutos do segundo tempo. Luizão foi lá, conversou com o Lopes. Semblante aí tranquilo do Kleber Santana, mãos à cintura. Agora aquele momento de concentração. Ele pode definir o jogo aqui em Florianópolis. Autorizado o 88, Kleber Santana. Partiu para a bola com a perna direita, olhos nos olhos do goleiro. Kleber! Gol! Do Havaí de Kleber Santana batendo o pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. Vibra o torcedor do Havaí na ressacada em Florianópolis. É o segundo gol de Kleber Santana. Ele encarou o Lopes. Tirou do goleiro, foi no canto certo. Queria se redimir do frango no primeiro tempo o Lopes, mas não deu para ele. Mas chegou perto dessa vez o Lopes. Kleber Santana define para o Havaí. Dois para o Havaí, zero para o ABC. Dois para o Havaí, zero para o Havaí, zero para o Havaí.